Fala rapaziada, beleza? Esse vídeo aqui vai ser um vídeozinho rápido Aí na minha frente tá uma Pzinha, uma Scania no truque Ou é P250 ou é P260, né? E o cara já teve uma lona roubada em São Paulo E a gente tava conversando ali Ele fez um dispositivo ali pra evitar o roubo de lona Não é dizer que vai evitar 100% não É pra evitar diminuir os riscos ali de ter a lona roubada, né? Aí eu vou mostrar pra vocês ali no caminhão dele o dispositivo que ele fez Tá bom rapaziada? Pra evitar É isso aí, porra Primeiramente o cadeado, né? Cadeado com uma barra de ferro aí pro outro lado da carroceria Uma madeira naval aí com as dobradiças Com uma chapa de... com um cano, né? De ferro travando o cadeado aqui de fora e a lona fica embaixo Aí quando ele carrega ele levanta essa tábua aqui Encosta ali no gigante ou no maior, como vocês preferirem E descarrega, né? Descarrega não, e vai carregar Isso é um dispositivo aí fácil ali, com as dobradiças aí Fácil, barato e evita alguma coisa, né? Ah, é Aí na minha aqui rapaziada Eu envelopei a lona, né? Eu tenho um forro ali que eu uso pra forrar o assoalho Envelopei ela Coloquei... Dobrei, né? Fiz um pacote com a lona, com as cordas E passei essas cordinhas aqui Pra evitar também, né? Não é dizer que vai... Que vai... Como é que se diz? Que vai evitar o roubo Que não vai não É pra evitar... Um roubo, né? Ó lá Aí... Pra galera não dizer Ah... Isso aí não vai resolver não Se quiser roubar, vai roubar Com certeza, vai roubar Se o ladrão quiser roubar, ele vai vir roubar Agora ali a gente evita, né? Porque a lona tava exposta lá em cima E essa noite eu... Fiz isso aí Eu sempre faço envelope ali Envelopa a lona todinha Ó o radinho Mata rata aí que eu comprei Daqui uns dias a gente melhora no rádio, né? Bota um grano de novo Mas é isso aí É isso aí Pra galera não dizer Ah, corujinha Isso aí não vai adiantar não É, não vai adiantar Mas... O ladrão já não vai crescer o olho na minha lona, né? Um abração aí para todos E fiquem todos com Deus